Nosso canal, bora de receitinha pra lavar o banheiro hoje? Hoje eu vou lavar o banheiro e vou compartilhar com vocês uma receita bem simples que eu faço aqui em casa. Eu vou utilizar o detergente de coco, mas pode ser qualquer um. Gente, eu amo esse detergente. Ele é maravilhoso, tanto pra limpeza do banheiro, quanto pra lavar a louça. Esse aqui é maravilhoso. E a quantidade de água vai de acordo aí com o que você vai limpar, tá bom? Eu coloquei aqui mais ou menos um litro de água, umas duas colheres de detergente, suco de limão, que é pra deixar um cheirinho cítrico, mas se você não quer deixar o cheirinho cítrico, você pode substituir por vinagre, tá? Aquele branco de álcool. E se quiser colocar vinagre também, você pode colocar. Vou deixar a casca aí de meio limão, que é pra poder a água absorver o máximo possível, tá bom? E pra fixar ainda mais o cheirinho cítrico, eu vou utilizar aqui o álcool. Esse aqui é aquele álcool normal, álcool em gel mesmo. Pode ser qualquer álcool. É só pra dar uma ajudinha na hora de fixar e também o álcool ajudar a higienizar, né? Coloquei aqui uma colher de sopa, aproximadamente. E agora eu tenho uma mistura aqui super potente, que vai facilitar a limpeza do banheiro. Lembrando que, gente, eu gosto de preparar misturias que eu faço assim a limpeza geral. Por exemplo, eu não gosto de fazer uma misturinha só pro box, uma misturinha só pro vaso, outra só pro azulejo. Não, eu gosto de fazer misturinha que eu consiga lavar todas as partes do banheiro, tá bom? Então, essa misturinha aqui pode lavar o box do banheiro, você pode lavar o vaso sanitário. Esse aqui branqueia vaso sanitário até, porque o limão, ele possui agentes clareadores, então ele vai também atuar nessa área, tá bom? Então, se o teu vaso sanitário tá encardido, faz essa receitinha e passe aí, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E se quiser substituir o detergente pelo sabão em pó, então você pode substituir, tá? Eu só acho assim, que o sabão em pó, eu não gosto de lavar box de banheiro com sabão em pó, eu prefiro muito mais o detergente, gente. Isso aí é algo pessoal meu, mas se você não tem nada contra, então você pode utilizar o sabão em pó tranquilamente. E faz isso aqui, você consegue lavar todo o banheiro e consegue deixar tudo limpinho e ainda com cheirinho cítrico. Eu vou passar uma dica pra vocês, no caso pra você que não quer utilizar o limão e quer utilizar o vinagre, tá bom? Ou não tem o limão em casa e quer deixar o teu banheiro perfumado aí o dia todo. Uma outra dica que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Quer utilizar, pode ser leite de rosas, pode ser um creme aí que você gosta, um perfume que você gosta, mas não muito, né? Eu tô colocando mais ou menos uma tampinha de água e uma tampinha de leite de rosas. Vou aqui dissolver aqui na água e vou pegar uma esponjinha que eu comprei naquelas lojas de R$1,99, né? E aí eu vou passar tudo, vocês viram que eu coloquei a esponjinha aí na mesma hora, eu retirei todo o excesso. É só pra passar em cima do vaso sanitário, aí eu passo na pia, eu passo também no azulejo, enfim, todo o banheiro. E o banheiro fica bem perfumado o dia todo com o cheirinho que eu escolhi, tá bom? Pode ser um desinfetante, qualquer coisa, fazendo assim vai ficar muito mais perfumado. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!